A gente já faz esse podcast há o quê? 119 episódios? Essa história que você tá contando me parece tão familiar. Beleza, eu vou escolher relacionamentos mais saudáveis. Oi, gente, eu sou a Joanne. Eu sou o Noah. Sabia que tem um rabino aqui hoje? Não brinca. É. Onde? Ele tem barba e eu tenho certeza que tá me julgando. Típico dos rabinos. Quem é a sua amiga? Não tem um músculo judeu no corpo dela. A não ser que você coloque o seu. Você é o rabino? Sexy, né? A grande novidade é que a Joanne tem um novo homem em sua vida. Tá, mas a gente não vai usar nomes, então vamos chamá-lo de o profeta. Mensagem de Morgan. Ele é mais bonito do que eu esperava. O irmão é uma tragédia. O que você tá fazendo com a tela, não? Tá, não, não, Morgan, desliga. Eu sinto muito pela minha irmã com quem eu não tenho mais nenhum laço. Quem é aquela ali? Não, a gente não faz isso. Não, não? Não. Poxa, você tem que admitir que vocês são um par meio estranho? As mulheres têm que experimentar orgasmos enormes. Responsável, generoso e você é... Eu não sou uma pessoa má. Tatuagem, pescoção, ficha criminal leve, esse sim faz muito mais o seu tipo. A gente adora diversão, mas a gente fica com a diversão? É, você conhece a Esther? Ela não é divertida, por isso que eu casei com ela. Você tá brincando? Ela explode e depois tira um cochilo como se não tivesse acontecido nada. Você tá aqui com a piranha número um e com a piranha número dois? Espero que seja número um. Tá namorando o Rabino Gato? A gente com certeza é um casal. Acabei de ouvir ele te apresentar como um amigo. Exatamente. Você vai estragar a sua vida por essa garota? Você nunca vai ficar com meu filho. Eu te avisei que eu tava tentando ficar longe de confusões. E a gente foi andando pela rua, aí ele falou. Me dá o seu sorvete. Ok, e você fez o que ele mandou fazer? Irmã, é óbvio. Sim, chefe. Será que existe um mundo em que a gente dê certo? Ah, nossa. Se prepara. Mal posso... Rabino Hockloof? Oi. E você disse que eu era sua amiga na frente dos adolescentes, cuja opinião é mais importante pra mim. Isso foi muito sujo. E você disse que eu era sua amiga. Obrigado.